Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução ao processamento sísmico com o pacote Madagascar. Hoje a gente vai entender o que é o formato .rsf, que é o formato dos arquivos do pacote Madagascar. Antes de começar eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também aqui na descrição tem o link com o nosso apoia-se e você pode colaborar com o nosso projeto de divulgação científica com apenas R$ 5,00 por mês. Roda a vinheta! Como é que funciona o formato .rsf, que são os arquivos base do pacote Madagascar? Funciona da seguinte maneira, ele é constituído de duas partes. Um header, que é um arquivo de texto, que faz referência para um arquivo binário, que é onde estão armazenados os dados. Nesse header eu vou ter algumas informações relevantes para montar o meu arquivo, como o número de amostras, o número de elementos, o tamanho de cada elemento, o que são cada um dos eixos coordenados, as unidades de medida, por exemplo, metros, segundos, metros por segundo, etc. A origem dos eixos e intervalos de amostragem, principalmente ele vai ter uma referência para onde está armazenado o arquivo binário. Esse arquivo binário vai ficar dentro de um diretório do pacote Madagascar, que é identificado, é armazenado em uma variável, que é a variável datapath. Então, nessa variável datapath, eu vou ter os meus arquivos binários do Madagascar sendo armazenados. A estrutura de diretórios dentro da datapath pode variar. E quem vai fazer a referência para esse arquivo na datapath é o nosso header. Então, na prática, o meu arquivo .rsf é constituído dessas duas partes, em que uma parte, que é o header, faz o link para o arquivo binário. Esse arquivo é regularmente amostrado. O que isso significa? Significa que eu vou ter um conjunto de amostras, desses meus dados, e elas vão estar regularmente espaçadas entre si. Ou seja, elas vão ter um intervalo de amostragem constante. Para entender isso, a gente vai precisar entender um pouco de representação de funções, a representação contínua e a representação digital. Vamos imaginar, por exemplo, uma função seno. Tem uma função seno representada de 0 até 2π. Esse é o meu intervalo. E ela é representada de maneira contínua. Ou seja, eu tenho qualquer valor de x, eu vou ter um valor de seno de x. Ok? Porém, eu posso criar uma representação digital dessa função. Ou representação discreta. Ao invés de amostrar todos os pontos da função, eu simplesmente escolho um conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos está separado por uma distância qualquer, que a gente vai chamar de intervalo de amostragem. Ok? E aí, eu defino a função somente para estes pontos. Esses pontos. E aí, eu defino os valores da minha função seno de x. Qual é a relevância? Qual é a importância de fazer essa representação discreta? Essa representação digital de funções? A importância é que o nosso computador tem memória limitada e espaço de armazenamento em disco também limitado. Então, uma representação em que eu não tenha que representar toda a função, mas simplesmente partes de uma função ou alguns pontos dessa função, ela é ideal para ser utilizada no computador. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos estudar essa representação digital de vetores. A gente vai pegar um eixo coordenado, um d, apenas uma dimensão, e vai fazer o seguinte. Para começar, vamos imaginar um segmento representando o nosso eixo coordenado. Ok? A gente vai dividir esse eixo coordenado em n amostras. Ok? A primeira amostra vai ser a nossa origem, a origem do nosso eixo coordenado. Essas amostras vão estar espaçadas pelo intervalo constante dzinho. Ok? Daí, para representar a função, eu calculo o valor dessa função para cada uma dessas amostras. Ao fazer esse cálculo, eu tenho uma representação discreta da função. Percebam o seguinte. Eu não preciso representar a função em todo o espaço definido no meu segmento. Eu represento apenas em alguns pontos específicos desse segmento. Ok? E aí, eu pego esses pontos específicos e armazeno em um vetor. Na próxima aula, a gente vai ver como fazer isso, utilizando o pacote de processamento sísmico Madagascar e dois programas do pacote de processamento sísmico Madagascar. Programa SFSpike. E a gente vai gerar o nosso vetor, apenas uma dimensão, regularmente amostrada. E exibir este vetor, os valores calculados para este vetor, com o nosso programa SFDesfio. Ok? A gente vai ver isso passo a passo e continuar a nossa introdução ao pacote de processamento sísmico Madagascar. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. A gente vai ver isso.